Então, o que que eu, o que que, eu assim, vou fazer minha homenagem também, o que que eu pensei, né cara? Eu pensei o seguinte, porra, numa boa, apesar de eu estar falando aqui agora pra mais de 21 mil pessoas, quem sou eu pra chegar, quem sou eu pra chegar aqui e falar da carreira do, do Pelé, assim, da carreira a gente pode falar, mas eu não vi o Pelé jogar, né? E aí, hoje, quando, pô, eu tava hoje, tava num almoço de família, tava com meu pai, e aí eu falei pra ele assim, porra, pai, meu pai não gosta de aparecer, não gosta de gravar vídeo, eu falei assim, porra, pai, vamos, vamos gravar um vídeo, pô, pra você falar, pra você falar do Pelé, ele falou, pô, mas, pô, não gosta de aparecer, eu vou falar o que, eu falei, cara, grava um vídeo aí pra gente, pra colocar nas minhas redes sociais, pra fazer, assim, a minha, minha homenagem, e é o que eu falei pra vocês, a minha, eu, se possível, pô, sentem pra conversar com os pais, com o avô, com o irmão mais velho, enfim, com as pessoas da família de vocês que viram o Pelé jogar, porque, porra, eu acho que a gente vive através das histórias, das histórias também que são contadas das pessoas que estão ao nosso redor, e a gente vai ver mais lance do Pelé, mas eu queria mostrar aqui também algumas homenagens, aí hoje eu conversei com o meu pai, falei, pô, pai, grava um vídeo aqui falando do Pelé, ó, é, cara, eu nunca pensei que um dia eu fosse viver num mundo que não tivesse essa aqui já é o final do vídeo, eu acho que a gente, deixa eu, como é que faz pra ver de novo? vamos lá seguinte, né, pô, a gente tava aqui, saímos pra almoçar hoje com o meu pai, e a gente viu agora juntos com a notícia do Pelé, da morte do Pelé aos 82 anos, né, eu não vi o Pelé jogar, a gente só viveu a lenda do Pelé e eu, então, trouxe meu pai aqui, Zé Lauro, pra falar um pouquinho das suas lembranças, então, pai, é o seguinte você falou que você tava no jogo do milésimo gol, foi a primeira vez que você viu o Pelé jogar ao vivo? foi a primeira vez, eu tinha 13 anos, e assim, era um dia histórico, né, aí tinha um amigo meu, flamenguista, mas enfim e falou, pô, vamos lá, porque é um dia histórico, pô, o Pelé hoje vai fazer o milésimo gol, né e aí, foi lá, né, bateu o Andrada, quase se pegou, né agora, assim, o que que passa na tua cabeça quando a gente fala do Pelé, o que que ele significava pra você, da tua geração, o que que era o Pelé pra você? assim, eu acho que uma coisa muito impressionante é o fato que o Pelé era conhecido no mundo todo é, e assim, a gente não tinha as facilidades de comunicação que a gente tem hoje, então, é, o alcance que ele teve mundialmente na época que foi, eu acho que isso é uma coisa muito impressionante de ser recebido em todos os países é, sempre muito admirado, então, é uma coisa muito diferenciada mesmo agora, tecnicamente, pai, assim, o que que tu pode falar do Pelé pra quem não viu o Pelé jogar? rapaz, eu acho que é o seguinte eu vou pensando aqui no que não aconteceu os gols que não aconteceram numa Copa do Mundo é uma coisa impressionante que vocês pegarem três lances na Copa de 70 então, se eu não me engano, foi contra a Tchecoslováquia que ele quase colocou, fez um gol do meio de campo contra a Inglaterra, a cabeçada que ele deu e o Banks foi lá e tirou no último instante e contra o Uruguai, o drible que ele deu no Mazurkiewicz então assim, três lances, porque assim, é mais de mil gols esse é o que aconteceu e esses são os três lances que não aconteceram numa Copa do Mundo que é uma coisa impressionante, né? rapaz, eu falo sério, eu tô emocionado porque, porra, é o Pelé, cara eu nunca pensei que um dia eu fosse viver num mundo que não tivesse Pelé eu acho que a gente, esse mundo ele não vai existir porque é eterno Pelé, o que o cara fez, a história que ele construiu ela é uma história que vai ficar pra sempre então hoje a gente tava aqui, os meus sobrinhos, seus netos e eles falam, porra, o que o Pelé é o maior, o que o Pelé é o maior que o Pelé é o maior, então assim porra, é o mundo sem Pelé fisicamente, né? mas assim, com a história, com a lenda que ele construiu pra sempre, né? eu acho assim, em qualquer área essas pessoas que têm sucesso, elas vivem pra sempre é isso e eu acho que a gente tem que sempre pensar no que as pessoas impactaram e isso não vai apagar e a vida é assim início, meio e fim viva Pelé viva Pelé porra, é isso, cara tinha que fazer esse registro agora porra, acho que é um dia triste pra quem gosta de futebol mas eu repito aqui o que esse cara fez, o que esse cara representa pra gente ficou pra sempre beijo Pelé viva Pelé aí, é, briga pô, quem quiser me seguir lá também no Instagram pode me seguir lf__freitas, tá? o endereço pra vocês me seguirem Instagram lf__freitas mas assim, essa foi a minha forma de homenagear o Pelé sem brincadeira porque eu não tinha eu não vi o Pelé jogar mas o como vocês botam aí no chat meu pai ele viu o Pelé jogar e aí a declaração dele que com 13 anos foi ver o Pelé e viu o Pelé algumas outras vezes também no 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 Maracanã viu o Pelé em loco algumas vezes o meu pai então assim é, achei legal achei que era uma maneira a única forma que eu acho que eu poderia fazer algo diferente era essa de botar meu pai pra falar de botar alguém que eu pô, respeito pra caralho enquanto é alguém um cara do futebol que me ensinou muito do futebol a falar aqui o post do nosso Casimiro também obrigado por tudo descanse em paz aí a gente tem aqui cara Naomi Campbell né a gente tá falando de ó botou só a foto do Pelé botou no feed também né essa modelo que pra pra molecada agora pô assim é foi a top model número um do mundo durante anos né Pelé você foi um símbolo pra todos nós você nos fez ver que é que os nossos sonhos podem se tornar realidade você foi e sempre será único com um coração de ouro o primeiro atleta embaixador da Unesco um cara um cuidador das pessoas né o Brasil hoje tá sofrendo com a sua com a sua perda o seu herói né o nosso herói o herói do mundo o maior de todos os tempos que você possa descansar é em paz né e as condolências aos familiares né maravilhoso também bem legal aí o post da da Naomi Campbell vamos ver a Viola Davis também fez um Viola Davis hein artistas aqui colocando um vídeo vamos ver o vídeo da Viola acho que não tem olha aí não posso que eu tome uns não pode que a gente tome uns tome strike faz aí uma um reels né com uma coleção de vídeos também descanse bem descanse bem Pelé você foi o maior jogador de todos os tempos orações aí para a sua família muito obrigado por nos abençoar é o maior de todos né Renato Aragão também nosso eterno Didi hoje o Brasil e o mundo sofre 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 uma grande perda descanse em paz de Pelé obrigado por tanta alegria que você nos proporcionou Gilberto Gil gigantesco Gilberto Gil também olha essa foto cara tá louco eu não sou o Pelé nem nada até porque ninguém foi como o rei os números da sua carreira como jogador são extraordinários mas quem teve a honra de vê-lo jogar sabe que Pelé foi muito além deles e fez do futebol a sua arte para homenageá-lo relembramos este bate-bola dele com Gil em forma de música que também era uma das suas grandes paixões Emicida também Mano Brown né tenho na minha memória distante uma camisa 10 da seleção que eu sempre usava no ano de 74 e os gritos de gol de Pelé por todo lado não tínhamos televisão tenho no meu arquivo das poucas coisas que eu lembro com 4 anos de idade cresci Santista sem apoio lembro do cara preto de roupa toda branca era familiar nos quintais que eu morava antes de ir para o colégio interno lá todo mundo todo mundo tinha seu time o meu era esse para a vida toda eterno súdito do rei Pelé rei para sempre NFL também postou aqui né certa vez fui convidado pelo Giants para jogar como kicker eu não acho que me acostumaria a chutar uma bola por cima da trave como ele maravilhoso né não me acostumaria a chutar a bola por cima da trave é isso Pelé é bola na rede filho Lewis Hamilton também aqui com a sua postagem Calvão Bueno né esse vídeo é sobre o Pelé vamos ouvir mas Pelé não porque Pelé é eterno Pelé sempre será eterno o rei Pelé primeiro e único é um momento muito difícil né porque estávamos todos aguardando por uma melhoria de saúde dele mas quando os béreos proibiram de que o Natal fosse em casa como estava sendo previsto pela família a Flávia filha dele tinha medido pessoalmente a preocupação evidente que aumentou o que eu queria dizer é o seguinte o meu amigo Edson o Edson era antes do nascimento meu amigo meu parceiro de três companheiros do mundo Deus me deu a honra e a felicidade de transmitir Pelé jogando e depois de tê-lo ao meu lado em três Copas do Mundo e Copa América junta eliminatória foram muitos anos de trabalho juntos que solidificaram uma amizade eu recebi um dia de Natal uma mensagem da filha dele onde ele dizia lá diga a ele que eu o amo eu sempre amei muito Pelé o rei Pelé primeiro e único o rei do futebol um rei que não pertence só a um país era um brasileiro rei do mundo inteiro do mundo do futebol o maior patrimônio da história do futebol mundial hoje o mundo do futebol fica mais triste mas o mundo em geral fica muito mais triste o país está triste o mundo está triste o futebol perdeu seu maior patrimônio o mundo perdeu uma das pessoas com mais coração mais humildade e mais bondade que eu conheci em toda a minha vida um beijo Pelé meu amigo Edson se for tá aí né o Alvão mexe das palavras mais uma vez emocionando aí e depois fez a postagem também né é enfim né cara o que pra muitos era né era um cara meio que intocável o rei do futebol que está distante né por mais que estivesse próximo como brasileiros que somos mais distante porque conhecer Pelé falar com Pelé é algo raríssimo né e aí o Galvão como como esse privilegiado que é de ter de ter encontrado com Pelé e ter feito tantas e tantas transmissões com Pelé também né bom eu tenho mais alguma eu tenho conteúdo do Pelé não falta tá gente conteúdo do Pelé não falta eu vou girar aqui mais uma vez com algumas redes sociais aqui é só registrar pra vocês quem quiser acessar o corte do Casimiro tem várias imagens tem essa foto aqui ela é assim né que o Pelé escreveu um dia espero que possamos jogar bola juntos no céu e aí esse dia chegou e pô vamos ter o time do céu reforçado pro nível inigualável é vamos ler aqui também então quem quiser seguir vai lá seguir os cortes do Casimiro também no Instagram pra ver outros vídeos enfim tem vários momentos lá também no corte do Casimiro o Sporting espalhou magia dentro das quatro linhas e nunca será esquecido pelo mundo do futebol até sempre Pelé tá aí o Sporting Clube de Portugal o Porto as lendas são imortais temos mais fotos aqui né tá o Gol Mil né a gente já viu vamos ver o o Benfica também né ao lado do Eusébio né até sempre Pelé fotaço né espetacular duas das lendas do futebol mundial a Juve também registrando por aqui uma foto do Pelé Internacional né aí vamos traduzir né o clube todo da Inter se solidarizam com o falecimento do grande Edson antes do nascimento Pelé para sempre Milo também estamos muito tristes de escutar que a lenda do futebol faleceu e aí oferecendo as condolências aos familiares e amigos também Manchester United descanse em paz Pelé muito obrigado por toda a alegria que você trouxe para os apaixonados por futebol no mundo todo eu imagino que a gente vai ter aí nas rodadas do futebol no mundo inteiro minuto de silêncio de repente no minuto 10 aplausos também Liverpool a lenda um ícone e realmente um gigante do jogo vai ser lembrado para sempre ele beijando a Júlio Rime a taça que ficou com o Brasil depois do tricampeonato o Bayern de Munique o Bayern de Munique se junta né lamenta essa perda dos maiores do futebol junto a todo mundo Pelé que morreu os 82 anos jamais será esquecido pelos campeões da Alemanha né pelo caso quando bota Record Meister o time que tem mais títulos no futebol alemão como eles são chamados lá Record Meister Barcelona Barcelona expressa o seu lamento em saber da morte do Rei Pelé um dos maiores jogadores de todos os tempos ele fez o futebol maior do que nunca que possa descansar em paz vamos ver o Real Madrid Real Madrid e seu presidente toda a sua comissão comissão diretiva profundamente lamento a morte do Pelé dessa lenda um dos maiores jogadores de todos os tempos oferecendo condolência à família os seus amigos queridos os seus clubes o CBF e todos os fãs do futebol ao redor do mundo Pelé a lenda do Pelé vai permanecer para sempre na memória daqueles que amam o esporte e o seu legado o fazem um dos maiores de todos os tempos do futebol temos mais aqui o que temos aqui deixa eu ver algumas fotos né o estagiário da Fórmula 1 trazendo essa foto icônica também do Pelé ao lado do Senna essa daqui né essa é do aplaude para o Pelé cantado por mais 63 mil torcedores no Olimpíaco de Marseille no jogo contra o Toulouse é assim você porra um o Agradecimento, né? Cara, isso é demais, né? Na França, porra, o cara, tendo o seu nome aí, cantado pela galera, né? E a imagem também, né? Como presidente dos Estados Unidos, deve ser, eu, meu, essa foto é histórica, né? Pô, meu nome é Ronald Reagan, eu sou o presidente dos Estados Unidos da América, mas você não precisa de apresentações, porque todo mundo te conhece, não todo mundo sabe quem Pelé é, ou quem é Pelé, né? Pô, isso é brincadeira, né?